Então vamos lá começar o vídeo Então para... ok, vamos lá Para me fazer a instalação do Hemoflight Esse meu drone, ele está com uma placa controladora Que é a X-Racer SP1 Mas eu vou, antes de eu instalar o Hemoflight Eu vou entrar dentro do Betaflight Vou plugar Plugou o cabo, olha lá Ele já está marcado para conectar automaticamente Mas então vamos lá Eu preciso saber de algumas informações para Na hora que eu chegar no Hemoflight Porque o Hemoflight vai estar sem nada A gente vai ter que iniciar tudo do zero Então eu preciso saber das informações que está no... Quais são as configurações que está no quadro Porque de cabeça eu não sei quais são os protocolos do ESC Essas coisas Então primeiro eu venho aqui no Betaflight Vou aqui na linha de comando Para eu saber Que versão que está rodando aqui nesse... Nesse drone Então eu venho e digito Version na linha de comando Version Olha lá E dou um Enter Então está aqui ó Betaflight Essa é a minha... O nome da minha placa controladora A versão do Betaflight 3.5.7 Então Já tem a versão 4.0.6 A última do Beta Mas aí Alguns preferem a versão 3.5 Porque não tem... Não tem um filtro Que isso aí Isso é opção de gosto Tem que ir experimentando E saber qual é a sua... A sua versão preferida Esse quadro está com a versão 3.5.7 Do Betaflight Então a gente precisa saber Qual que é a... A placa controladora XRacer SP1 Para quando a gente for Ir lá para o Hemoflight A gente escolher a placa certa Então Já sabemos Já sei qual que é a placa controladora Então que agora vamos passar Por aba para me ver as configurações Então essa aqui é a tela inicial Portas Está a COM1 Que é a USB Que a gente não mexe nessa Essa daqui O ART2 Ela está aqui também Mas poderia não estar E o meu... O meu receptor O receptor do rádio Está no ART3 Esse quadro não tem Smart Audio O VTX não possui O Smart Audio Então Configuração Aqui ó Ele está com o protocolo do S Que é o Multishot Multishot A direção dos motores Estão invertida Trabalhando em 4 Hz 4 Hz Frequência de atualização do giroscópio E frequência do lupide É o LUPID Então Então Ó Essas informações aí O antigraft Está ativado Está ativado Energia e bateria Não tem Nessa placa Afinação do PID Afinação do PID Eu vou deixar tudo padrão Lá do EMO Mas Eu vou fazer O backup também Dessa Dessa Desse firmware Do Betaflight Receptor Não tem que fazer nada Aqui também Não precisa nem olhar Modos Vamos ver que modo Está aqui Só tem o armar o motor E o BIP Pre-arm também Motores Não faz nada E black box Também não Então Ó Se por alguma Coisa No EMO Flight Não ficar bom Eu posso Voltar Para o Betaflight E fazer a restauração Em vez de eu fazer Configuração Tudo de novo Ó Eu vou fazer um backup Aqui dessas informações Dessa configuração Aqui do Betaflight Então Está aqui Ó Betaflight Backup Que é 2019 2 10 02 Que é a data De hoje Ó 2 de outubro Então Vou colocar Aqui Ó X Racer SP1 Que é o nome Da minha Placa Controladora Com Beta 3 3 5 7 3 5 7 3 Porque aí Quando eu for Precisar de restaurar 3 5 7 Backup Backup Salvo Com sucesso Aí Backup Salvo Com sucesso Então É isso mesmo 3 Eu já Perdi Verso Então vamos rápido 3 5 7 Então vamos rápido Para o vídeo Não ficar muito longo Então é isso Ó Vou desconectar Aqui Desconectar Tá na Com 7 Ó Ó Com 7 Eu vou desplugar Ele do computador Desplugar Aí eu fiz o barulhinho Que desplugou Do Windows Né E vou fechar O Betaflight Vou abrir o Emo O Emo Flight Ó Vou abrir o Emo Flight Aí ó A porta Aqui ó Selecionar Não tá Nenhuma Porque não tá Conectado O cabo E ele tá aqui ó Como autoconectar Tá marcado aqui Autoconectar Então ó Eu vou Pluguei no computador Ó Firmware Que não seja Clean Flight Ou Emo Flight Não é exportado Exceto linha de comando Exceto linha de comando Então antes de Fazer Eu vou Fechar Ele conecta Ó Ele já Ele já abriu Ele tá no autoconectar Aqui né Mas ele Vamos digitar Version Aqui na linha de comando Version Aí ó Tô dentro do Emo Flight E mostrou Que a minha versão É o Betaflight É até bom Porque aí A gente já não precisava Ter ido lá No 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 Betaflight Saber que versão Que tá né Já tá mostrando aqui Mas Pra fazer backup Eu acho que já não teria Essa possibilidade Teria que ser lá No Betaflight mesmo Então vamos desconectar X-Racer SP1 Que tem que saber Pra buscar O firmware Desconectar Então eu venho Em atualizar A firmware Porque ele tá Com Betaflight E eu vou jogar O Emo Flight Então vamos escolher Então eu vou escolher A placa Que é um X-Racer X X-Racer F4 Não é É a X-Racer SP1 I Então tá aqui Ai ó que momento histórico Na hora de escolher A A versão Do firmware Só tem uma Que é a primeira 0.1.0 Mas X-Racer Ela foi feita Concluída em 25 de nove de 2019 Então vai ser ela Uma opção É Uma dica É marcar Fazer essa marcação Aqui de formatar chip Porque eu já Eu já instalei No meu A primeira vez que eu instalei Eu não Não tava marcado Essa opção E aí chega Na hora de configurar E lá na aba Motores Os motores não armam Então por algum motivo Não sei qual é Os motores não armam Agora formatando A placa inteira Ela vai formatar Antes de De instalar Vou carregar o firmware Aqui Aí eu vou falando Tá carregando aqui Por favor Carrega o arquivo Tá Baixando o arquivo Mas na Na minha primeira vez Que eu instalei O Hemoflight Eu tive esse problema E aí eu vi também No grupo Do Do Facebook Do Hemoflight Que outras pessoas Também Não Não Tavam conseguindo Armar os motores Mas aí eu Passei essa dica Que é Pra Eles reinstalar O firmware Mas Marcando a opção De formatar chip Pode ser Que melhore E vamos Atualizar Conectando Atualizando Vamos ver Se vai atualizar Se vai Concluir 100% Porque tem uns problemas Às vezes pode ocorrer Problema de driver Aí De A placa Não Entrar em modo DFU Boatloader Então pode ser Que aconteça Mas Eu tô fazendo O teste Aí Ao Viu Que agora Não fiz Nos bastidores Pra me saber Se dá certo Ou não Então tá indo Na Na sorte Na Na Mamba Flight Controle Ela já Entra em modo DFU Automático Já Bootloader Automaticamente Não tive problema Nenhum Tanto que Aqui em cima Onde tá com o set Lá mostrava DFU Mas vamos ver Vamos ver Que agora Com essa SP A X Race SP1 Vamos ver Se vai Verificando Vamos ver Se Programação Sucesso Olha lá Foi feito Tudo indica Que tá Então vamos Vim aqui Agora Em conectar Tá conectado O acelerômetro Funcionando Certinho Tô levantando A frente A frente Tá levantando Tô abaixando Abaixou Vou inclinar Ele para Esquerda Vou inclinar Ele pra Direita Olha Ele desconectou Mas ele conectou Automaticamente Não voltou Então Deve que mexer No cabo USB Inclinando Pra direita Vou rotacionar Engual Um pouquinho Engual Então tá Perfeito O acelerômetro Sei que é isso Daí A minha mesa Tá meio Que A minha mesa Tá meio Que irregular Ou talvez Não Mas eu acho Que deve Tá Aí ó Acelerômetro Aqui Marcado Então vamos Para as Configurações Essa é a Primeira aba Opções Então essa Daí Vamos para Segunda aba Portas Então Aqui ó A UART1 É o que Conectou A USB No outro Lá no Betaflight A UART2 Também Estava ativa Mas o meu O meu Receptor Do rádio É esse aqui Na UART3 Então eu marco Aqui na coluna Serial Na UART3 Marquei E clicar em Salvar E reiniciar E reiniciar Parece que Já foi Feito Vamos voltar Aqui ó Opções Voltei Uma aba Aí ó Já marcou Porque se você Sai de uma tela E não Clique Salvar E reiniciar As informações É perdida Então sempre que Sai de uma tela Tem que salvar Configuração Configuração Ele aqui O protocolo Ele está em Oneshot Mas ele é Multishot Multishot Estava em Multishot Lá Multishot E esses valores Aqui Eu ainda vou Corrigir Os meus motores Aqui ó Está funcionando Em direção Do motor É invertido A rotação Aqui ó Vai mudar Tá no Modo Reverse Então Então Fiz essa Modificação Aqui ó Na frequência De atualização De giroscópio Eu vou colocar 4 Hz Para cada 4 e 4 Acelerômetro Eu não vou Com acelerômetro Não Mas É Não vou Marcar o acelerômetro Não Porque eu já vi Que A direção Está certinho Né Porque se ele Não tivesse Se você Inclinasse Para cima E ele Mexesse Os lados Aí você Tinha que fazer Algum ajuste Aqui ó Mas no meu Caso aqui Não precisou Então essa Acelerômetro Não Barômetro Não Magnetômetro Não Não vou Colocar o nome Na aeronave Porque essa Placa controladora Não tem Não Mas eu vou Colocar o nome Porque na hora De fizer o backup O nome O backup Vai ser feito Então isso aqui Vai ser Xracer Xracer Vou pegar outro teclado Xracer SPI Aí eu vou colocar Um TMG Que é o meu slogan TMG Timiguer TMG Esse Receptor 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 do meu rádio É um S-Bus E S-Bus S-Bus Ó AirMod Já está ativado Já vai ficar ativado Automaticamente Antigravity Antigravity Não está Eu vou deixar As configurações Padrões Que ele deixou Aqui Vou Mudar pouca coisa Para me ver Como é o voo Dele Desse jeito Porque Eu tenho que Confirmar No Mamba No Mamba Porque o Mamba Ficou perfeito No outro quadro Que eu Instalei Então aqui também Não vou mexer Nada disso Não Então aqui E agora voltando Essa aba Para me sair Dela Eu tenho que salvar Processador Trabalhando em 10% A processador Da placa controladora 10% Com 4hz Para Giroscópio Lupide 250 De tempo De ciclo Então Energia Bateria Essa tela O meu Placa controladora Não tem Sensor Para isso Afinação De PID Afinação De PID Eu não vou mexer Em nada De PID Vou deixar Do jeito Que está Tudo padrão Mas vamos Dar só uma olhada Aqui Receptor Chegou o momento Do meu receptor Para me saber Se está certo Cadê o meu rádio Provavelmente Vou ter que alimentar Colocar a bateria No No drone Vamos ver Vou ligar o rádio Eu liguei o rádio Já de novo Esse meu rádio É o AT9 Da Rádio Olinq Pegou Sim Não precisei alimentar Não Então aqui Estou mexendo O ROL O ROL mexendo Aqui Vermelho PID E AL Funcionou No acelerador Todos os canais Certos Então Ali O acelerador No mínimo Está 1039 Então Limite Do stick Baixo 1050 Vou colocar 1039 1039 Vamos ver Aqui Nos outros O ROL Está 1060 Vou deixar 1050 Vou mudar Aqui 1050 Ficar acabando É confundido Está O meio 1500 Está certo 1500 O máximo Aqui É 1938 Aqui Vou colocar 1938 1938 Salvar Então Aqui Animação Animação Do Pré-visualizar Estou mexendo No IAU Vou deixar Ele Ele Ficou Fixo Parado Está Ótimo Modos Então Meu Rádio Está Ligado Eu Vou Clicar Para Armar Os Motores Adicionar Intervalo Então Aqui Tem Um Slider Para Me Mexer Mas Aqui Ele Tem Automático Então Vou Escolher No Meu Rádio Qual Chave Vai Ser Para Armar Se Deixar No Automático Se Você Mexer Na Chave Ele Vai Saber Qual Que O Canal Então É No Canal 6 Auxiliar 6 Aí Mexe No Slider Para Ó Para Essa Ó Aqui Ele Está Em 900 Né O Valor Quando Eu Armar Ó Ele Vai Lá Para 2100 Tá Vendo Que Ele Foi Para Cá Então Para No Slider Aqui E A Chavinha Em 2100 Ele Está Armado Vai Armar Fire Safe Não Tem Ant Gravity Também Não Bip Ó Bip Também Eu Vou Adicionar Vai Ser No Canal Ó Canal 4 Então Colocar O Slider Para Ele Funcionar Ó Tanto Que Ó Eu Vou Tirar O Bip E Vou Mexer Na Na Chave Ó Ele Quando Você Marca Ele Fica Azul Aqui Ele Fica Selecionando Tanto Meu Motor Aqui Está Armado Tá Vendo Armou Desarmei Vamos Ver Aqui O Bip OSD FP Angro Câmera Câmera Contro Câmera Contro Prearme Eu Também Vou Ter O Prearme Prearme Tá No Orfiliar 5 O Que Que É O Prearme Prearme São Se Você For Só Armar A Chave Vamos Acionada Se O Se O Se 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 O O Se 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 O Vai Armar E E Aí Vai Danificar Vai Machucar Vai Fazer Qualquer Coisa No Prearme Precisa De Duas Chaves Para Armar Então Se Acidentalmente A Chave Do Armar Ela É Acionada Mas O Prearme Não Foi Selecionado Então A Chance De Acusar Qualquer Probleminha É Mínima Então Aqui Prearme Selecionado Prearme É Segurança BTX Speedmod Paralise Então Vai Ser Só Essas Informações E Salvar Motores Motores Para os Motores Funcionarem Eu Preciso Alimentar Ele Colocar Plugar Bateria No Drone Então Vamos Lá Bateria No Drone E Aí Eu Vou Fazer O Test Eu Entendo Os Riscos Para Fazer Essa Marcação E Mover Cada Motor Aqui No Mouse Eu Preciso Retirar As Hélices Porque Segurança Porque Se Você Fizer Isso Com As Hélices Vai Dar Problema Os Motores Vão Funcionar E Aí Vai Puxar Fio De Computador De USB E Vai Estragar Então Tire As Hélices Para Segurança E E Aí Você Faz A Confirmação Que Você Está Aqui Ó Eu Vou Mexer No Motor 1 Tá Vendo A Numeração Que 1 2 Motores 1 2 3 Tem Até 8 Mas O Meu Quad Aqui É O Motor 1 2 3 E 4 E O Desenho Aqui Ó O Motor 1 É O Inferior Do Lado Direito Né E O Motor 2 Superior Do Lado Direito Então Se Eu Mexer O Motor 1 Ó Ó Vamos ver Se o Microfone Captou O som Do Motor Acho Que Sim Então Tá Aqui Funcionando O motor E Aí Eu Deixo Ele Nessa Rotação Para Me Confirmar Se O Giro Dele Tá Nessa Rotação Certo Ele Aqui O Motor 1 Tem Que Girar Anti Horário Ele Já Tava Funcionando Né Então Ele Tá Na Rotação Certa Já Tava Funcionando Já Tava Voando No Beta Flight Então Ele Tá Com As Rotações Certa E Aí Eu Vou Saber Se O Motor Para Cada Motor Se Tá Girando Certo E Se A Numeração Corresponde A Cada Motor Certo Mesmo Se O Motor 2 Tá Girando Motor 2 Aqui No Desenho Tem Corresponder Lá No Seu Quad Eu Só Vou Acelerar É Só Um Pouquinho Pra Você Saber A Rotação Mas Eu Vou Acelerar Aqui Um Pouco Máximo Ó Só Pra Me Saber Se Os Motores Estão Bons Se Tiver Algum Barulho Ó Motor 2 Barulho Igual 3 Tá Bom Motor 4 Aí Outro Quad Que Ele Tá Numa Barulheira De Alguma Coisa Enferrujada Que Não Tá Bom Não Então Aí Dá Pra Além De Detectar Que A Rotação E A Numeração Se Tá Certo Se Os Motores Estão Bons Né Porque Pelo Som Dá Pra Escutar Se O Motor Tá Bom Não Então Aqui Eu Vou Desativar Desativei Aqui Nessa Aba Não Tem Salvar Porque É Só Confirmar Mesmo Se Tá Certo Ou Não Tirei Fora A Bateria Ah Mas Eu Vou Voltar A Bateria Pra Me Ver Se Vai Armar Agora Não Armou Duas Vezes O que Aconteceu Vamos Ver Lá Na Aba Armar Bloqueado Indicadores Então Aqui A 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 Tem Um Probleminha E Vou Desconectar Desconectou E Vou Tirar USB Da Do Drone Tirei A Bateria Fora Desliguei O Rádio Vou Ligar O Drone Sem Sem Estar No Computador Liguei O Rádio Aí Ó Armei Tá Funcionando Só Que É o Seguinte Ó A Velocidade Mínima Dos Motores Em Desarmado Vamos Plugar Ele No Computador Tá Baixo Então Ó Conectar Motores Eu Quero Que Quando Eu Tiver Com Armados Eles Girem Numa Determinada Velocidade Mínima Então Ó 1169 1170 É Uma Velocidade Boa 1170 Então Aqui ó 1170 Tá Numa Velocidade Que Eu Acho Segura Pra Pra Aí Eu Venho Opções Opções Não Configurações Configuração E Acelera Acelerador Minimo Valor Minimo Do ESC Quando Armado 1170 Será 1170 1170 E o Acelerador Máximo Acho que era 1938 1938 1938 Salvar Reiniciar Reiniciou Vamos armar os motores Aí ó Armou Perfeito Perfeito Bom Então É isto Que agora É colocar as hélices Vou colocar uma hélice Nova nele A T-Motor E Vou de teste Então Espero que Essa 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 minha rotina Que Possa auxiliar Quem está começando E Colocar o quad Pra voar E bons treinos Bons voos Valeu E até o próximo vídeo